Em 30 anos de EPTV, o esporte regional fez história. Personagens que ganharam fama nacional nasceram em diferentes cidades da nossa região. Nesses jornais especiais nós vamos relembrar os fatos importantes, analisar as vitórias e as derrotas. Para descobrir sempre novos talentos no esporte. E no futebol a região registrou conquistas e fracassos também. Quem está aqui para recordar tudo isso é o comentarista esportivo Alexandre Reis. Alexandre, qual é o balanço que você faz aí dos 30 anos de futebol na região? Flávio, apesar da crise no futebol do interior de São Paulo, o balanço é positivo. Sobretudo quando o assunto é revelar talentos. O mundo inteiro sabe que Sócrates, Raí, Diego, Doni, Cicinho, o ex-goleiro Emerson Leão, nasceram para o futebol aqui em Ribeirão Preto. Então essa fábrica de talentos, ela só foi possível graças à rivalidade do clássico Comefogo. Que é o que você vai acompanhar agora na reportagem de Luísa Von Bildt. Oito letras, quatro para cada lado. Esse é o único empate no clássico de Ribeirão Preto. Quando o assunto é Comefogo, sempre tem polêmica. Um quer ser mais que o outro. O Botafogo sempre foi mais tradicional, né? Sempre ele teve mais força. Comercial. Por quê? É antigo, mais antigo, né? Mas quem pode mais? Ah, é o Botafogo, né? Comercial, comercial. Tem até craque da seleção já teve, né? Então o Botafogo é o melhor time de Ribeirão. Nenhum censo até hoje foi feito para descobrir qual torcida é maior. Pensando assim, Ribeirão Preto está dividida, apesar da torcida não concordar com o resultado igual desse jogo. O Botafogo tem mais torcida do que o comercial, né? Nós estamos na frente deles. O comercial ali não era fanático mesmo. Ela sempre foi uma menoria, mas a menoria geralmente é, como se diz, é inteligente, né? Do alto, dá para ver o quanto o comercial e Botafogo estão tão perto. São dois vizinhos, divididos por uma avenida, um parque e uma grande rivalidade. A construção dos dois estádios na década de 60 também foi uma espécie de clássico, para ver quem era mais rico, quem tinha mais poder em Ribeirão Preto. O comercial tomou a iniciativa, deixou o acanhado Costa Coelho na Vila Virgínia e construiu em 1964 o Palma Travassos para 30 mil torcedores. Vamos aumentar um pouquinho então a rivalidade. Foi só o comercial construir Palma Travassos, o Botafogo correu para construir Santa Cruz. A Casa Nova do Arquival mexeu com os brios dos botafoguenses. Quatro anos depois, surgiria o estádio Santa Cruz, maior para dar o troco ao adversário que saiu na frente pouco tempo atrás. Vamos para cá para fazer um estádio para o Botafogo, porque eu era botafoguense e era diretor do Botafogo. Mas eu não estava envolvido com nenhum tipo de injunção, nada. Mas eles queriam? Sim, queriam. Um queria botar um mastro para a bandeira, não sei das quantas alturas, o outro queria uma opção de coisa, tipo assim, sem nenhuma importância. Eu estava querendo fazer um estádio, não uma carmesse. Quem é botafoguense bate no peito cheio de orgulho. Na era profissional, a partir de 1954, o tricolor tem mais vitórias. 54 contra 28 do rival. O comercial fica paralisado durante 18 anos, até 1954, quando após uma fusão com o Paineira, um clube amador de Ribeirão, que estava regularizado com a federação, ele volta às atividades. Só que até mesmo pelo fato do Botafogo já estar em atividades aí há muito mais tempo, ter um número maior de torcedores, o Botafogo leva uma certa vantagem. Mas quem disse que comercialino fica atrás? Antes do profissionalismo, os dois times já jogavam pelos campinhos de Ribeirão Preto. Nessa fase, o comercial levou a melhora. Doze vitórias e o Botafogo só teve três. A partir de 1930, quando com a quebra da Bolsa de Nova York, a cidade também quebra, deixa-se de investir no futebol, então o comercial passa a ter que disputar os mesmos campeonatos que disputavam. Botafogo, Palestra Itália, União Paulista. Então a gente tem um número maior aí de clássicos entre essas equipes. Mas até mesmo pela estrutura do comercial, a vantagem do comercial é muito grande nessa fase. Com o Botafogo na primeira divisão e o comercial na segunda, o clássico raramente acontece. Lembranças da época que a cidade parava só mesmo em imagens. Em depoimentos de quem viveu dentro das quatro linhas, a magia de um jogo que lotava estádio. Eu pisando aqui me dá a impressão que eu estou com 20 anos. O zagueiro Manuel é recordista em come-fogo. Jogou 27 vezes e tem história para contar. O come-fogo é diferente. Se falar que realmente é igual, não é. Porque aí a preocupação do dirigente era levar a equipe a um lugar desconhecido, que a imprensa não podia acompanhar, ficar lá falando, porque tinha cronista que ia comer ali, não podia falar da forma que ia jogar, qual era a equipe. Teve jogo que nós fomos no lugar desconhecido, descemos escondidos do órgão, entrou um vestiário escondido, até na hora de entrar no cão eu não sabia quem ia jogar. Ídolo do comercial, o ex-atacante Paulo Bim, é ao lado de Geraldão do Botafogo, o maior goleador do clássico de Ribeirão Preto, com oito gols. Ao contrário do profissionalismo de hoje, quando falta a identidade do jogador com o clube, Paulo Bim relembra que nos bons tempos do come-fogo, a cobrança era grande em caso de derrota. O dia após o come-fogo, o time que perdia, realmente era muito chato. A gente, os poucos come-fogos que eu perdi naquela época, eu não saía nem na rua, porque era amargura, do lado do Botafoguense se encontrasse era gozação e do lado comercialino era tristeza. Era muita gozação, o time que ganhava geralmente saía à noite puxando um caixão de defunto com a bandeira adversária, esse caixão punha-se fogo na Praça 15, então era uma brincadeira sadia naquela época. Tudo é sempre que o comercial volte logo à primeira divisão, porque nós temos aquele pé aqui no Santa Cruz e também lá no Palma Travassa. Pois é, falamos com o recordista em jogos, o ex-zagueiro Manuel, com o maior goleador do clássico come-fogo, o ex-atacante Paulo Binha, agora estamos ao vivo com o técnico que mais vezes dirigiu os clubes de Ribeirão Preto no clássico come-fogo, o ex-treinador Alfredinho. Jogou pelo comercial e também pelo Botafogo 29 vezes, foram 10 vitórias, 3 empates e apenas 6 derrotas. Um saldo positivo e o clome-fogo era mesmo diferente, Alfredinho? Era muito diferente. Eu acho que o comercial, inclusive, está dando uma demonstração disso. Eu acho que o Botafogo se ajeita, mas o comercial dificilmente se ajeitará. O senhor tem mais de 50 anos dedicados ao futebol, 82 anos de vida. O senhor acha que ainda tem salvação? Tem jeito de recuperar o clássico come-fogo? O clássico é muito difícil, porque eu acredito que, antigamente, fazia-se o clássico, lotava-se o estádio. Hoje, vai mil pessoas, mil e quinhentas pessoas, e eu tenho a impressão que não lotará mais. O momento marcante para o senhor foi em 77, quando o senhor era treinador do comercial e levou ele numa disputa contra o Botafogo, a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Foi esse o momento marcante? Não, todo o come-fogo, para mim, era marcante. Eu acredito que, quem acredita em clássico, parte para o come-fogo. E o come-fogo, para mim, era muito importante. Obrigado ao técnico, ex-treinador Alfredinho Sampaio, que, tanto pelo comercial, como o Botafogo, é o recordista no clássico de Ribeirão Preto, atuando por 29 vezes. Flávia. E aí Tchau, tchau.